A coleção completa conta com oito volumes e quase 10 mil páginas. Já foi editada em inglês, francês e árabe. A obra foi escrita ao longo de 30 anos por 350 pesquisadores, entre eles, cientistas de origem africana. Essa coleção conta a história da África desde a pré-história até os tempos atuais. Então, quer dizer, ela é um estudo de referência para todo mundo que quer estudar a origem africana, a difusão do povo africano no mundo. O Estatuto da Igualdade Racial foi um marco para o movimento negro, sancionado em 20 de julho de 2010, trazendo benefícios à comunidade e à cultura afro-brasileira. Como toda grande transformação social inicia-se pela educação, a obra contribui para a disseminação da história na educação e também para a transformação das relações étnico-raciais no país. A intenção é disponibilizar informação sobre a raça negra, que tem pouco material sobre isso, muito tem sobre a época da escravidão. Mas, assim, um estudo mais aprofundado, como esse que foi feito pela Unesco, o Ministério da Educação e a Universidade Federal de São Carlos é o primeiro. Então, cada volume trata de um período histórico. Então, o que a gente quer com isso? Disponibilizar essas informações. Com a coleção, os professores, alunos e população em geral vão ter acesso a um material de qualidade. Para poder levar para casa, fazer um empréstimo domiciliar, a pessoa tem que ser sócia da biblioteca. Para ser sócia, é trazer um comprovante de endereço e ser maior. Ou, se quem for menor de 15 anos, ir acompanhado de um responsável. Aí faz a carteirinha de sócio, pode levar o livro por 10 dias, renováveis por mais 10 dias, caso não tenha reserva. Se tiver reserva, ele devolve e entra numa fila de espera de novo.